Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar a todos que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação, jornalista presente e a todos que estão aqui na galeria, quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Primeiramente, quero comunicar a todos que o trabalho continua nesse próximo sábado agora, dia 15, iremos realizar na região norte, especificamente no bairro Pousada Esperança, o Natal Solidário 2018. Quero desde já agradecer a todos, está aí o cartaz que está realmente propagando esse evento, portanto, todos desta casa e a todos que nos acompanham estão convidados, será uma ação conjunta com os nossos colaboradores, amigos, que de fato realmente faz a diferença em nossa cidade. Eu fico feliz porque Deus tem nos abundantemente nos ajudado bastante e da forma que alguns antecederam, eu também não poderia deixar de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aos nobres vereadores, vereadoras, aos funcionários desta casa, a todos, sem extinção, a imprensa de um modo geral, a população que tem acompanhado o nosso trabalho. Eu queria até deixar aqui uma mensagem. Essa mensagem, ela vem de um grande homem que tem feito, de fato, um trabalho humano singular na sua existência, que é o Charles Chaplin. Ele deixou essa mensagem, que não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos seus bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, as suas ideias, a nobreza dos seus ideais. Enfim, isso compactuando aqui, infelizmente nós tenhamos que buscar aprimorar e melhorar as nossas ações cada vez mais. Senhor presidente, nobres vereadores, infelizmente essa casa está passando por momentos, semente, bastante nebulosos. Talvez, realmente, quem não acompanha os passos dos nobres vereadores dia a dia não sabe, mas precisamos, sim, realmente dar continuidade, buscar o objetivo maior que é representar bem a nossa cidade. Como foi falado aqui, são poderes constituídos, que foi, através do voto, autorgado por cada um dos vereadores para representar bem a cidade, precisa ser respeitado. O que nós temos solicitado é a pedido da própria população, porque ela, de fato, ela que realmente merece ser tratada da melhor maneira possível. Muitas das questões que nós realmente colocamos no papel não são consideradas, porque, infelizmente, o papel aceita. Mas quero ver, realmente, atender dentro daquilo que realmente a própria solicitação para esse ou aquele vereador realmente está sendo considerada da forma que deveria. Não. Isso é fato. Agora, que o Poder Legislativo, nós, eu, da minha parte, torço para que nós chegamos dentro de um comum acordo, que tenhamos uma pessoa totalmente libada, que tenha uma mesa diretora mais democrática, realmente participativa, ativa, que faça os trabalhos realmente que precisam ser feitos, além dos demais colegas vereadores, que a nossa casa seja uma casa forte da forma que nós temos colocado isso. Eu tenho total liberdade para dizer a esta casa, do esforço que esse vereador tem procurado colaborar, tenho procurado, juntamente com o meu colega vereador Carinho do PS, caminhar dentro dos projetos importantes para essa cidade, mas a política, na maioria das vezes, na cabeça de alguns, pensa realmente que consegue engolir o outro. Infelizmente, parece que aquele que tem o poder de pessoa ação maior, aquele que tem realmente o poder econômico maior, consegue engolir aquele menor, porque a nossa cidade, infelizmente, tem desafios a ser tratado. Nós precisamos discutir isso com muita clareza. Eu creio que realmente essa casa tem 17 parlamentares que estão totalmente volcados na cidade, no modo geral, mas aqui é um poder legislativo, aqui é um poder totalmente diferente. Nós precisamos realmente considerar esses fatores para que realmente nós tenhamos um próximo bienio com mais sincronia, com mais harmonia, porque eu confesso aos senhores que, assim como a população desbastidora e houve bastante coisa, a gente também ouve, mas o que nós precisamos é certificar de muitas das questões que chegam para nós, vereadores. E, para isso, nós tentamos desempenhar um trabalho, porque a política é a boa política, a política daquilo que faz um bom gestor, ele demonstra nas suas práticas as ações que ele está realmente descadeando no dia a dia, não simplesmente realmente fazendo politicagem, querendo convencer com meras palavras, parabolante, que não dá resultado. Hoje, o mercado está totalmente severo naqueles que não têm resultado concreto, e a política é uma delas. Nós precisamos realmente agir com expertise, que na maioria das vezes parece que é com expertise que realmente conquista as coisas. E não é dessa forma. O recurso é público. As solicitações que impedem para nós, vereadores, é a população. Então, por isso que eu deixo aqui a minha tranquilidade de dizer para os nobres colegas, vereadores, que estou bastante tranquilo, porque nós temos simplesmente um desafio, e esse desafio é realmente olhar nos próximos dois anos a administração desta Casa, através da próxima mesa diretora, e que o próximo presidente, juntamente com a mesa diretora, possa fazer uma gestão ilibada o quanto realmente a nossa cidade, Bauru, carece. Essa era a minha fala, senhor presidente, muito obrigado. Boa atenção a todos.